Música Snowboardo desacreditado, agora você pagou pra ver Fico assustada quando acelerei a Z1000 do lado de você Você viu eu chegando de HRV Mas assim, falou mal de mim pras suas amigas Mas agora no fim, fez minha fama com elas Elas gostaram de mim Eu fui pra putaria e falei assim Vai sentar pra mim, pras suas amigas safadas Pra sentar pra mim, na minha casa de madrugada Vai sentar pra mim, no baile de quebrada Vai sentar pra mim, vai sentar pra mim Pra suas amigas safadas Pra sentar pra mim, na minha casa de madrugada Vai sentar pra mim, no baile de quebrada Vai sentar pra mim Snowboardo desacreditado, agora você pagou pra ver Fico assustada quando acelerei a Z1000 do lado de você Você viu eu chegando de HRV Mas assim, falou mal de mim, pras suas amigas Mas agora no fim, fez minha fama com elas Elas gostaram de mim Eu fui pra putaria e falei assim Vai sentar pra mim, pras suas amigas safadas Pra sentar pra mim, na minha casa de madrugada Vai sentar pra mim, no baile de quebrada Vai sentar pra mim Vai sentar pra mim, pras suas amigas safadas Pra sentar pra mim, na minha casa de madrugada Vai sentar pra mim, no baile de quebrada Vai sentar pra mim Oh snowboard, snowboard, snowboard Oh, esnobor, 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 mas olha o jogo virou